Uma coisa muito interessante foi que nessa viagem agora que a gente fez lá para Abu Dhabi, na hora que a gente foi fazer a parte da sauna, a gente não tinha percebido isso, mas a sauna que ela tinha disponível lá era uma sauna molhada. Só que a sauna seca é muito mais eficiente para retirar água do que a sauna molhada, só que a gente só tinha a sauna molhada. Então a gente teve uma dificuldade maior de tirar o peso dela por não ter a disponibilidade da sauna seca. Então a sauna molhada gerou muito mais estresse nela, tirando muito menos água. Olá, eu sou o Eduardo Sandi e você está no canal Cerrado MMA. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre que é o Lucas Catapreta. Ei, Lucas, beleza? Lucas Catapreta é cruangue preto de Muay Thai e além disso ele é nutricionista desportivo, além de atender diversas áreas da nutrição, é atleta, um excelente atleta, diga-se de passagem. E ele faz um acompanhamento muito próximo da Viviane ali. Ele é o sparring dela e também faz o acompanhamento nutricional dela das últimas duas semanas que precedem a luta. O Lucas faz parte do sparring, um processo extremamente importante na preparação do atleta. Eu queria que você falasse um pouco mais como funciona esse sparring direcionado para a luta. É um momento em que os treinos são totalmente direcionados para a competição. Então, o que eu preciso fazer como sparring? Eu preciso estudar o jogo da adversária, os pontos fortes dela, os pontos fracos e fazer simular esse jogo da adversária contra a Viviane. Só que no meu caso, eu procuro fazer sempre a melhor versão da adversária. Então, mesmo que eu veja algumas situações ruins da adversária, eu tento fazer, eu busco fazer a melhor versão dela contra a Viviane. Então, para que ela pegue já no sparring a melhor versão da adversária, chegue lá e já esteja preparada para isso. É isso que normalmente a gente faz no sparring. E eu lembro, né, desse tempo passado, né, que você começou a socar de uma forma diferente ali para simular os socos da roxanha, né? Exatamente. Tem algumas adversárias que têm características específicas. Algumas mais desenconçadas, outras mais técnicas. E, naturalmente, a gente também tem que simular isso, né, buscar ser o mais perto disso, para que não seja uma coisa muito diferente do treino para a realidade ali da luta. Então, muitas vezes, eu tenho que adaptar até a forma de dar um soco, dar um outro golpe, entrar uma queda, para que seja realmente o mais próximo possível do que vai vir na luta. E a Viviane já quebrou o seu nariz, né? Quebrou o meu nariz, quebrou a pontinha aqui do meu nariz com a cotovelada. Foi num camp passado? Foi no camp contra a Montana de la Rosa. A gente estava treinando e aí entrou uma cotovelada sem querer, mas eu sei que foi por querer, viu, Viviane? E qual é o maior desafio de ser o sparring principal ali da Viviane, que é uma atleta extremamente dura, que tem uma mão pesada, que treina assiduamente ali? Como é que é isso? Olha, para mim, eu não vejo como um desafio. Eu vejo como uma oportunidade. Porque, assim, com o tempo de treino que eu tenho, eu vejo isso como realmente um estilo de vida. Vim aqui treinar, isso que me desenvolve. Então eu vejo como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, como atleta, como pessoa, e também como uma forma de poder contribuir com a carreira de um atleta como ela, que a gente sabe que a carreira de um atleta não é assim tão longa. Ela não é mais de 20 anos, por exemplo, normalmente são 10 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então eu vejo que eu podendo fazer um bom trabalho, eu sendo eficiente nesse trabalho, realmente contribuindo, eu estou fazendo uma coisa positiva, tanto para ela, quanto para mim, quanto para a Cerrado. Eu estou encontrando um lugar onde eu sou, digamos assim, eficiente, onde eu realmente contribuo, onde eu estou servindo. Então, para mim, isso vale muito. Porque eu entro no sparring dela também com a visão do todo. O que é isso? Eu, além de simular ali o jogo da adversária, eu também observo como que ela está emocionalmente, se ela apresenta alguma coisa durante o treino de cansaço físico ou de cansaço mental, ou algum problema, muitas vezes, que pode estar acontecendo ali na vida dela e que se apresenta no momento do treino. Então tudo isso eu incluo dentro do sparring. Eu treino e também observando essas outras coisas, para que eu possa conversar com o Daniel, para que o Daniel possa passar isso, se for preciso também, para a psicóloga, para a Luciana, para todos os técnicos e a gente ter um olhar do todo dela. Então, quanto mais eu puder fazer um trabalho ali com ela, de simular a adversária e também conseguir perceber como que a Viviane está internamente, qual o momento que ela, às vezes, baixa a energia, como que ela reage a um soco forte que entrou. Quanto mais eu percebo isso, e o Daniel percebe junto, e o Eric também, e cada um percebendo um pouco, mais a gente consegue entender o que precisa ser feito, para ela estar cada vez melhor. E assim como a gente fica assim, a gente tem uma percepção ampliada do que a gente vai precisar trabalhar no dia da luta. Então a gente, percebendo que ela tem tal gatilho, a gente já alinha com ela uma palavra, alguma coisa para voltar ela para o foco, na semana ali da luta, para na semana, no dia da luta, a gente conseguir usar isso a favor dela. Então, assim, eu meio que, o que eu faço? Eu vou preparado para isso. Eu estou aqui para, no lugar de avaliar e contribuir ao máximo. Então, eu preciso fazer o melhor que eu posso como sparring, mas ao mesmo tempo eu preciso estar o tempo inteiro observando ela, entendendo ela, vendo como é que ela reage, para conseguir contribuir ao máximo com o processo. E isso me beneficia também para os meus atendimentos na nutrição, para a minha vida pessoal, eu conseguir entender melhor as pessoas, observar melhor, entender o porquê que está acontecendo alguns tipos de comportamento e saber agir em prol de um benefício e não de um julgamento. Pegando aí essa perspectiva da nutrição, como é que é a alimentação de um atleta antes da luta ali, quando ele chega no camp, no camp não, quando ele chega, ele viaja, vai para outro país, geralmente, as lutas geralmente são em outros países, passa duas semanas ali até fazer a luta, certo? É, normalmente uma semana. Uma semana. Como é que é a nutrição do atleta nessa semana, principalmente da Vivi? Então, é uma alimentação que a gente tem que já ir com um protocolo mais ou menos definido, com o norte, para se seguir ali naquela semana. Agora, tudo vai depender de onde vai ser essa luta e qual vai ser a disponibilidade de alimentos naquele local. Mas, basicamente, é uma alimentação que oferece muito pouca energia, porque naquela semana, o foco daquela semana é a perda de peso para a pesagem. Então, normalmente a gente faz uma dieta hipocalórica, baixa em calorias, baixa em carboidratos, baixa também em resíduos, para que a pessoa fique com menos peso de alimento no sistema gastrointestinal, diminua também o peso de glicogênio muscular, que é a energia que fica armazenada no músculo, e também que a gente promova ali, um dia antes da pesagem, a perda de água. Então, quando a gente fala da semana da luta, desse corte de peso do atleta, não tem nada a ver com perda de gordura. Tem muito a ver com perda de água, diminuição de resíduo de comida e diminuição de energia muscular. É basicamente isso. Então, normalmente, a semana do atleta antes da luta é uma semana de restrição alimentar. Não é como o camp, por exemplo, em que a pessoa está fazendo uma dieta, realmente tendo que ter energia disponível para ter rendimento no treino. O foco da semana da luta é justamente perder o peso para chegar no dia da pesagem e estar no peso adequado da categoria. E aí, isso envolve alguns processos, por exemplo. Uma das estratégias que a gente pode usar, por exemplo, é a hiperhidratação. O atleta passa quatro dias fazendo 100 ml por quilo de peso de água, estão bebendo muita água, e isso mexe com o sistema que a gente tem, chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Escreve aí embaixo, Eric, pelo amor de Deus. Que é um sistema que controla pressão arterial, esse tipo de coisa. É muito mais complexo, mas vamos tentar falar de uma forma mais simples. Que basicamente o corpo vai entender que ele precisa eliminar mais água. Imagina, o sistema está com muita água, precisa eliminar para conseguir manter o equilíbrio. Então, a gente induz isso por quatro dias. No quinto dia, a gente diminui bruscamente a água. De 100 ml por quilo de peso, a gente passa para 10 ml por quilo de peso. Mas até o corpo entender esse processo, ainda demora um pouco. Então, ele mesmo com baixa água, ele continua eliminando bastante. E a gente aproveita essa eliminação para fazer o corte de peso, que normalmente a gente faz de várias estratégias. A gente utiliza sauna, a gente utiliza banheira quente. Para cada atleta vai ser de uma forma diferente. Então, a gente direciona as estratégias para o atleta, entende? Tem atleta que é mais pesado, precisa perder mais. Tem atleta que já está no peso, não precisa fazer uma sauna. Então, vai depender muito de cada pessoa. E de como que ela responde a cada tipo de estratégia. Uma coisa muito interessante foi que nessa viagem agora que a gente fez lá para Abu Dhabi, a Viviane, na hora que a gente foi fazer a parte da sauna, a gente não tinha percebido isso. Mas a sauna que tinha disponível lá, era uma sauna molhada. Só que a sauna seca é muito mais eficiente para retirar a água do que a sauna molhada. Só que a gente só tinha a sauna molhada. Então, a gente teve uma dificuldade maior de tirar o peso dela, por não ter a disponibilidade da sauna seca. Então, a sauna molhada gerou muito mais estresse nela, tirando muito menos água. Então, acabou que a gente teve que precisar utilizar a banheira quente. Por exemplo, ali no camp, quando a gente teve ali na semana da luta da Montana de la Rosa, ela conseguiu tirar o peso todo só na sauna. Sauna, respiração e toalha. Sauna, respiração e toalha. Nessa vez agora, a gente precisou utilizar a banheira. Cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Cada momento é um momento. Por isso que a gente tem que estar o mais presente possível ali. E a cada vez mais, ir se organizando melhor para, quando chegar lá no local, já organizar tudo. Organizar tudo, ver o que tem, qual é o tipo de sauna que tem, se vai ter banheiro ou se não tem. O caso de outros atletas que lutam aqui no Brasil. Muitas vezes vão para outra cidade e aí não tem disponibilidade de sauna, de banheira. Tudo isso tem que ser articulado antes, organizado, para não chegar na semana da luta e ter que ficar correndo atrás de possibilidades. Quanto mais a gente se organiza e, lógico, quanto mais experiência a gente tem, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente entende melhor como que aquele atleta funciona, o organismo daquele atleta. A gente está sempre melhorando. A cada camp está mais eficiente, mais fácil o processo, mais compreensível, mais alinhado. Digamos assim. E quando vocês viajam para outros países e tudo mais, como é que é a disponibilidade dos alimentos ali? Vocês não levam comida daqui, né? E aí, como é que é? Como é que funciona isso? Então, eu vou falar da experiência que eu tive. Em Vegas, foi um lugar mais tranquilo. Por quê? Porque lá é uma estrutura com muito menos gente. Então, o UFC, por exemplo, ele oferta para o atleta os alimentos, as refeições. Então, chega de manhã cedo e já entrega todas as marmitas das refeições ali do dia inteiro. E aí, se eu quiser, eu posso pedir para manipular. Ah, não quero banana para ela. Eu quero que você traga frutas vermelhas. Aí ele vai lá, o pessoal vai lá do Instituto de Performance, vai lá e traz frutas vermelhas. A gente tem uma liberdade maior para poder manipular isso. E também, lá, a gente tem a oportunidade de ir no mercado e preparar a própria comida. Então, o atleta pode tanto fazer a comida que eu mesmo preparo, por exemplo, ou comer essa comida personalizada do UFC. Tem uma liberdade maior, é mais tranquilo. Podendo ir no mercado e comprar, muito mais fácil. Agora, em Abu Dhabi, já foi completamente diferente. Porque lá a gente tem que ficar dentro do hotel, não pode sair, no quarto não tem cozinha. Então, a gente fica refém da comida do UFC e da comida do hotel. Agora, o hotel tem um cardápio já pronto, que cada dia é de um jeito. E muitas vezes, essa vez, por exemplo, a gente teve algumas dificuldades em relação a personalizar a comida. Então, preciso de um arroz, mas o arroz tem que ser sem sal. Mas a comida do restaurante já é pré-cozida, já é pré-feita. Então, já está com sal. Então, isso gerou um pouco de dificuldade, no final das contas, para ela perder o peso também. Isso contribuiu com a dificuldade. Mas, assim, a gente tem que buscar a perfeição. Não necessariamente a gente vai chegar no melhor, mas o importante é ter o conhecimento e saber utilizar o ambiente que a gente tem a nosso favor. Então, no que a gente tinha lá, a gente fez o melhor que a gente pôde e deu certo. Então, se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, está cada vez mais buscando se organizar para entender o cenário que a gente vai entrar e as coisas continuam dando certo, então tudo bem. Estamos no caminho certo. Estamos no processo. É basicamente isso. Essa semana que precede a luta, a nutrição ali, todo o foco do atleta está muito voltado para a perda de peso. Qual é a quantidade de peso que um atleta desse perde durante esse período? Olha, normalmente a gente estipula um ideal de 5% a 8% de peso para ser perdido de um dia para o outro. Então, do dia anterior à pesagem para o dia da pesagem. Isso a gente pode fazer em dois processos. Pode ser na noite, antes da pesagem a gente tira um pouco, e na manhã da pesagem a gente tira mais um pouco. Ou dependendo se já der tudo certo na noite anterior, não precisa fazer de manhã. Normalmente, a gente trabalha com esse ideal, 5% a 8%, podendo estender também para 5% a 10% do peso. Então, por exemplo, a Vivi precisa chegar em 57 quilos. 8% é quase 5 quilos. 8% e 57, a mais, é quase 5 quilos. Então, é mais ou menos isso aí. Entre 3 e 5 quilos que a gente faz essa perda. E é basicamente água, resíduo alimentar e glicogênio muscular. E por que esse método de perda de peso dos atletas não vale para pessoas que desejam emagrecer, que querem emagrecer e não são atletas? Por que essa dieta não serve, esse método de perda de peso não serve? Primeiro, não é sustentável. Ninguém consegue sustentar isso a longo prazo. Segundo, não é saudável. A pessoa está desidratando. A pessoa está deixando de comer resíduo, fibra. Fibra é essencial para a gente ter uma saúde intestinal boa, por exemplo. E além disso, não é gordura que você está perdendo. Está perdendo peso na balança. Esse peso na balança está sendo reduzido porque está tirando água, porque está tirando resíduo e porque tem menos energia muscular, glicogênio muscular. Então, é a mesma coisa de você ir fazer um treino, antes do treino você está com 50 quilos. Aí você vai lá, termina o treino, depois de uma hora, e está com 48. Esses 2 quilos não foram de gordura, foi de água. Você vai chegar em casa, vai comer, vai beber água e vai voltar para esse peso. Então, isso não serve para as pessoas porque não gera emagrecimento, não é sustentável nem saudável. Todo mundo que procura uma solução rápida, tende a ter uma controvérsia rápida também. Então, perde muito rápido, mas ganha muito rápido. Assim como o lutador, ele faz aquela perda de peso, mas no dia seguinte ele já recupera grande parte do peso. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, perda de gordura é um processo a longo prazo, que tem que ser feito com acompanhamento, de forma bem feita, para gerar realmente sustentabilidade. Porque o que adianta eu te passar uma dieta para você só conseguir fazer um mês, e depois voltar para, assim, do 8 para 80, né? É muito melhor a gente aprender a comer, aprender a treinar, aprender a ter um estilo de vida saudável, com treino, com alimentação saudável, também com saídas e poder comer besteira também equilibradamente, sabe? Para isso se tornar um estilo de vida, e as pessoas saírem daquele lugar de 8 para 80, emagrece e engorda, efeito sanfona. E que recado você deixaria para Vivi? Para Vivi? É? Tempo ruim o tempo todo, Viviana. Tempo ruim o tempo todo, não importa se é a segunda, se é a primeira, e ela sabe disso. Se é a segunda, se é a primeira, se é a décima, é tempo ruim o tempo todo. Fazer o que tem que ser feito, continuar no processo, confiar que as coisas vêm dar certo. É basicamente isso. Ela é uma pessoa que cada vez está buscando mais evolução, cada vez buscando mais desenvolvimento, confiando no processo, então a gente não tem que se preocupar, né? Com o resultado, com isso, com aquilo. Fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão dar certo. E ela está fazendo, então é seguir e ir entendendo que cada vez vai ser mais difícil, cada vez a gente vai aliviar menos, mas ela está preparada para isso. Conversei aqui com o Lucas Cata Preta. Lucas, muito obrigado pela entrevista, de verdade. Se você gostou dessa entrevista, se inscreva no canal, lembra de acionar o sininho, deixe o seu comentário, e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber do Lucas, pode botar nos comentários, que eu corro atrás dele e trago a resposta para vocês. Luiz, a mão na caminhada. Luiz, a mão na caminhada. E aí